Sai, sai, sai Sai daqui Sai, sai da minha vida Como é que vocês estão? Tudo bem? Está tudo? E lá em casa? Oi Tudo bem Tudo bem em casa, tudo bem? Tudo bem em casa, tudo bem Ah, que saudade Com aquele senhor que tinha um olho para a câmara 1 e outro para a câmara 2 Não, isso era os Andrades Sim Ah, sim, sim, isso era os Andrades Câmara 1, câmara 2 Os Andrades É para esta câmara Lá em casa tudo bem era com o Rolson Amado Pois é, é verdade Mas os Andrades eram os Andrades Os Andrades eram os Andrades Os Andrades eram sempre assim É para esta câmara Estou a olhar para o Rolson Amado O que será feito? Oh, maestro Hoje temos guitarra elétrica Vamos lá a isto Neste dia, em 1786 Morri em Londres Bom sítio para se morrer Já foi mais Hoje em dia acho que está muito overrated É A própria rainha diz assim Em Londres, o que seria? Pois é Morrer na Escócia Bom, moral E não é que ela não tenha falta de casas em Londres Isso é verdade É mesmo escolher o melhor sítio para morrer Qual é o melhor sítio para morrer? Para morrer em agosto? Sem sofrer É 31 de julho Ah não, isso é de casar Qual é o melhor dia para morrer? Ele morreu aos 74 anos Tão novo Tão novo mesmo Tão novo, segunda-ana Já devia 10 anos à cópia Pois é, tenho sempre a sua fixação Com os 64 Falamos do viajante inglês Jonas Hanway Jonas Jonas É um homem mesmo incrível Eu sei que vocês vão gostar O Jonas Nasceu em 1712 Em Portsmouth 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 Isto é uma cidade portuária Juro Olha Estranhíssimo Portsmouth Não, fica no meio de umas montanhas Sim, sim Portsmouth O pai era negociante de vivos Ou seja, era fornecedor de comida De comida, não é bem assim Não era propriamente merceeiro Mas, por exemplo Fornecia ao Porto Estão a ver a ele Que tratava de fornecer comida Era um grossista, se quiser Sim Era muito grossista É muito Vai para o não sei onde Tomei a isto Era um homem muito grossista Já ninguém diz grosseiro Minha avó dizia imenso Grosseiro Grosseiro Sim Sim Não é muito grossista Não é muito grossista Minha avó diz Diz-te, provavelmente nós, não é? Ou seja, às vezes só é um bocadinho grosseiro Imagina também dizer isso E com resistência E mal sabe ela da missão Se diz quando isto se desliga Depois dos microfones desligados O pai às tantas Balda-se de um cavalo E morre Ele é muito miúdo É verdade Eles riram-se muito Quando acabaram de rir Não, o que eu digo Perderam o pai É muito triste A mãe ficou viúva E com uma pilha de filhos Para cuidar E vai ter de ir procurar Melhor sorte Em Londres Eram os Jonas Brothers E a mãe era uma baleia Jonas, bíblica Jonas tem Muito giro também Porque Jonas e a baleia Claro Sai, sai A mãe aliás Body shaming Não, era uma baleia mesmo É claro, claro Estácio Estácio Farmácia Estácio Por acaso Podiam fazer uma baleia Sim Porque o bom símbolo Não é uma baleia Porque Eu não sei se existem Mais pontos do país Mas para os nossos ouvintes Farmácia Estácio É um clássico No rio Claro, mítica Farmácia Estácio Ou Estácio A partir de hoje É uma baleia Muito giro O nosso pequeno Vai trabalhar como aprendiz No comércio Eu tinha um tio Que tinha um comércio E ele foi lá Ser aprendiz Daqui vão começar As suas aventuras pelo mundo E elas começam Em Lisboa Na cidade de Lisboa Ele vem trabalhar para cá Para uma coisa que se chamava English Factory Que é o quê? Havia muitos Desde o século XV Desde que Lisboa se torna Um interposto comercial gigantesco Vinha para cá muitos estrangeiros Muitos ingleses também Aliás, tinha uma relação comercial Muito favorável Não é? Acordos muito favoráveis Estabeleceram-se cá Mercadores ingleses Que se juntaram Uma associação Fizeram uma associação A tal English Factory Para zelar pelos seus interesses Até eventualmente Podes ajudar a qualquer Precisa ir às finanças Excelente Como é que se diz? Tira uma senha Se acha Isso é com a minha colega Tira uma senha E tinham a hipótese Existiu durante muito tempo Esta Factory E tinham a hipótese Por exemplo De praticar o seu culto Eles eram protestantes E estava Há períodos Da história Era proibido Ritos que não fossem católicos Em Lisboa E portanto eles estavam lá dentro Safe space Era um safe space E podiam se vestir Como quisessem Claro Glitter Tudo Tudo é que tinham direito Os pronomes Que eles se sentissem Mais confortáveis Era verdadeiramente Um safe space Havia uma banquinha Para testar as drogas Porque Sim, sim, sim Claro É ótimo É muito bom E um acompanhamento Também E um acompanhamento Por exemplo Tinhas não sei o que Eles tinham psicólogo Lá em tempo Vamos a passar Calma Tudo isto já no século XV Sim, sim O nosso pechito Já foi no século XVIII Coitadinho Mas sim Estão no século XVIII Então Aí vai lá Vai Até cheirava a borracha queimada Ele Vai ser uma escola grande Em Lisboa Uma escola para a vida mesmo Ele leva daqui Belíssimas lições Era uma cidade muito cosmopolita Na altura Daquilo vai seguir para São Petersburgo E depois ainda andou Sempre como mercador Pela Pérsia Que hoje é o Irão Não é? E também viveu Mil peripécias Ele escreveu muitos livros Sobre as suas incríveis viagens Esteve preso Depois havia piratas Depois roubavam-lhe tudo Depois conheceu os chultões Estão a ver Era uma vida incrível Mesmo muito incrível E depois também andou para a Europa Viveu Agora tem que ser Países Baixos Nos Países Baixos Na Alemanha No Mónaco Uma temporada A vender droga 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 A acompanhar as férias Em Ibiza Da Lilica Nessas No Instagram E depois ele volta para a Inglaterra Não segues a Lilica Nessas? Para caso não E ela segue-me de volta Vês? Muito bem Ele estava sempre sempre ligado ao comércio Foi também um grande filantropo Ele apostou-se em causas sociais enormes Fundou-se uma associação Que ajudava crianças pobres de Londres Londres era uma cidade muito rica E ao mesmo tempo muito pobre Tinha verdadeiros bairros de barracas Por causa da revolução industrial Que ele não é contemporâneo Disse numa proto-revolução industrial Se quiserem Muita gente vinha dos campos E às vezes não encontravam lugares Nas cidades Portanto é onde começam a aparecer Os bairros Vou-lhe chamar de barracas Muitas doenças Condições terríveis de trabalho Muita gente a viver na rua É o Dickens É o Dickens Esse negrume Aliás é engraçado Porque uma das coisas Que ele cuidava Uma das últimas obras dele Era apoiar os miúdos de limpa chaminés Que para caberem nas chaminés Eram crianças muito pequenas Que faziam esse trabalho 7 anos, 8 anos, 10 anos E ele apoiava Não fundou um hospital Mas fundou uma associação mútua Para marinheiros Para pobres Era um homem que Ele tinha feito bastante dinheiro Ao longo da sua vida E apoiava muito E depois escrevia muitos panfletes Ele escreveu centenas de coisas Saúde pública Então dizia assim Deve-se tomar banho De 8 em 8 dias Deve-se trocar de roupa No mínimo de 10 em 10 dias São outros preceitos E depois dizer Não façam isto Não façam aquilo Ele era conhecido lá E ainda hoje É uma figura Mais ou menos Que as pessoas têm De imaginário Em Londres E em Inglaterra Porque há muitas gravuras dele Era uma figura muito excêntrica Vestia-se Andava pelas ruas de Londres Com cores muito garridas Com umas coisas muito fora Até um bocadinho passei E é a primeira pessoa No Reino Unido Primeiro homem aliás Ou na Inglaterra A usar um chapéu Na chuva Na rua E era gozado Ele queria lá saber Gozavam no imenso Gritavam Não sei o quê Chapéus Há descrições Como é que era o chapéu E há muitas gravuras Podem procurar no Google Que é engraçado Um tipo com chapéu Muito maior do que nós usamos hoje Para a chuva E claro Quando estava chuva Os cavalheiros Sobretudo da posição social dele Andavam de carruagem Não usavam as senhoras Sim No verão e no inverno Então aquilo era uma coisa Que ficava Quando estava fechada Do tamanho de uma bengala E quando abria Era do tamanho de uma pequena tenda Portanto tinha uma estrutura Que montava Que lindo É verdade E depois empalha E com umas cores incríveis Da quechua Sim É incrível Os cavalheiros fazem assim Era Devia ser Um bocadinho aquilo Ou seja Aquilo dobrava de uma maneira Que ficava bem grande E ele estava salichá Para o que dizia Um pouco não sei o quê E depois envolveu-se Em muitas polémicas Que era um homem muito opinativo E lá dizia Isto lá dizia aquilo Uma das suas grandes batalhas Que vai torná-lo muito famoso Na altura E há muita literatura sobre isso Porque não por cima Eram muito engraçados a escrever É a sua luta contra o chá O chá O chá É verdade Ele em 1761 Escreve uma coisa Um ensaio sobre o chá Que depois se vai tornar Num movimento mesmo De oposição sobre o chá Vamos erradicar o chá Mas porquê? Vou te explicar Vou te explicar Sim Ele dizia Isto é uma bebida Que vai acabar com a Inglaterra Ele dizia Faz mal à saúde Destrói a nossa indústria E empobrece a nossa nação Quanto à saúde Dizia ele Causa mau hálito Torna as pessoas feias E esfrangalha os nervos das pessoas Era uma comida que ela lá tinha E depois a questão económica Aí já faz algum sentido Porque o chá tornou-se muito popular Não é? E era tudo importado Da China Em vez de beberem coisas Bebidas que se podiam fazer Localmente E portanto Desequilibrava a balança comercial Das importações Claro Isto deu mesmo Uma polémica Com outros defensores do chá E diziam O chá já se estava a tornar Uma coisa identitária Em inglesa E diziam assim Você é maluco O café é que faz mal Porque ela tanto tinha um café Ah Tinha um café Quero dizer Explorável Enfim Aquilo é tudo muito engraçado Claro Hoje provavelmente o chá É a coisa mais inglesa De todas Mas é um gosto estrangeiro Que não tem sequer muitos séculos Três séculos vá A história do chá Começa na China Onde reza a lenda Que há 3 mil anos atrás Um imperador Estava no seu jardim Com um criado A ferver água E caem umas folhas Para dentro da água O imperador disse assim Onde disse fora? Que o imperador Não abria a mão Nem para dizer a Deus E a conta da Epau Era muito alta já na altura Os netos faziam antes Ele dava-lhes um balão Era o imperador da China Sim, sim, sim E claro Estupidez E claro Não é Há 3 mil anos E há 5 mil anos 3 mil anos antes de Cristo Estava a dizer aqui mal Claro Porquê que nós temos estas lendas? Porque nós achamos sempre Que as pessoas do passado Eram atrasadas mentais E vão-te reparar Todas as invenções É tudo por acaso Mas eram atrasadas mentais O chá que caiu Numas folhas Caiu a maçã Exatamente O pastel de nata Porque caiu o moço no forno O motor a compostão Que foi um acaso Foi uma explosão numa fábrica E depois foi a explosão E aqui começou a andar Exatamente É o famoso do Ah, fizeste esse bolo de propósito Não, olha Tropecei na cozinha Muito giro Bom, com as viagens Dos europeus ao oriente Começa com o Marco Polo Não é essas coisas E outros que tais Vão trazendo As primeiras descrições Desta infusão De ervas E finalmente Quando os portugueses Que têm um papel muito importante Na história do chá na Europa Eles se instalam em Macau Isto no século XVI Começam a trazer ervas para a Europa O missionário Já guardei aqui O nome dele Para falar dele Em fevereiro Chama-se Gaspar da Cruz É o homem que em 1560 Escreve um primeiro tratamento Sobre uma bebida chinesa A dizer como se bebe O que é Onde se planta Porque isto Às vezes chamamos chá Coisas que não são chá Chá é uma planta Que se faz uma infusão Tudo o resto é uma infusão De camomila Disto ou daquilo Mas chá Chá é o chá É uma planta Que se chama chá preto Quer dizer Chamar chá preto Tudo o que seja aquela planta Pode ser verde também Claro, verde, branco Sim, é verdade Aquilo que chamavam chá Vem da palavra chinesa para chá Depois os indianos Que também plantam bastante chá Chamavam chai E chá daqui Chá Chá é da minha vida Há muito visto Por causa Há um belíssimo anúncio Por uma marca de chá Deixe-me falar isso Lá no chá Chá-go-no-reio Vou tratar isso Chá-go-no-reio Engano-me sempre Epá, sim Agora, outros holandeses Os outros mercadores holandeses Adotaram uma outra palavra Porque sabem que a China Tem várias línguas Lá dentro Eles adotaram outra palavra chinesa Para chá Té E hoje Se não falha nenhuma A única língua europeia Que diz chá E não derivadas de té Ti, té É portuguesa Sim Os árabes Que também eram mercadores Curiosamente Usam as duas Pode-se dizer Chai Ou Tá Ok Atai Atai Chai Ou Atai É como se diz Usam as duas As duas precarias Não interessa para nada Quando chega à Europa Era uma vida exótica Claro, vinha do Oriente Mas torna-se popular Claro, começa pela aristocracia Devia ser uma coisa cara E depois vai-se tornando também Bastante popular Mas não em Inglaterra Não em Inglaterra Era já muito popular Por toda a Europa Mas 200 anos depois Já ninguém me via chá E vai ser que o casamento Em 1661 Da nossa princesa portuguesa Catarina de Bragança Com o rei de Inglaterra Carlos II Se vai tornar uma tradição Ela torna chique Provavelmente Na corte É verdade E depois os ingleses Vão-lhe acrescentando Outras coisas Primeiro o açúcar E depois até o leite Que eu devia dizer Que são das duas coisas Mais nojentas de pôr no chá Ai, adoro o leite Para acaso chá com leite é fixe É ótimo Chá com açúcar Nem sequer percebo Não, açúcar Já fiz o desmã Chá com leite é menos mal Sim, é menos mal Quinto essencial É a bebida nacional Em Inglaterra A primeira coisa que se faz Quando se acorda de manhã Como nós que se calhar É ligar a máquina de café É a puta kettle on Tchau Por a kettle a fazer O inglês médio Bebe Uma média De 265 litros De chá por ano Dá um litro Mais até de um litro Só nos anos de bichão Só nos anos de bichão Pela cerveja Nem sequer supera Nem sequer supera O que é isto? Mesmo no resto do mundo É a bebida mais bebida Depois da água Depois da água Sim, são 300 mil milhões De litros de chá Por ano Que se bebe Em todo o mundo Só a seguir É a bebida mais Vamos excluir a água Só a seguir É que vem o café E a lista segue Com o sumo de laranja Em quarto lugar A cerveja Sim, é verdade E só depois É que vem o vinho E a seguir a vodka É normal que as bebidas alcoólicas Venham mais abaixo na lista Porque lembrem-se Que há muitas partes do mundo Que não bebem Alguns países Pois, claro Portanto, perdem clientela Nesse ranking Perdem muita clientela E nos países muçulmanos Bebe-se muito chá E esse sumo de laranja Não é por acaso Está bem, não é? E muito sumo de laranja Pois Não, tem uma referência tão grande Uma expressão tão grande É verdade É verdade Sim Quanto ao nosso Cêntrico personagem O que lhe faltou Foi, claro Beber mais chá Em pequeno Iiiiiiii O Jonas Hanway Morreu faz hoje 237 anos O Jonas Hanway O Jonas Hanway O Jonas Hanway O Jonas Hanway